Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de literatura? Então, vou te contar a história vai começar. E todo mundo aí lembra o meu nome? Eu sou a professora Dayana. Então, vamos comigo? Vamos para a nossa primeira aula juntos este ano. Gente, já que é a nossa primeira aula, o que eu pensei? Ah, vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu no ano passado, para quem já estava, para quem não estava, certo? Vamos então relembrar as histórias que nós trabalhamos no ano passado. Vamos lá? Gente, quem lembra dessa história aqui? A moça Tecelã. Lembram? Foi a nossa primeira história. Depois veio qual história? Quem lembra? Quem lembra deste livro aqui? Que tem a história de quem? Rumpelstiltskin. Isso mesmo, gente. Estou gostando de ver. Vocês estão super atentos aí. Próxima história. A Última Folha, galera. Quem lembra da Última Folha? Lembram? É só para relembrar lá. Vamos puxando da memória, tá bom? Próxima história. O monstro monstruoso da caverna cavernosa. Quem gostou dessa história? Ah, estou vendo aí uma galera levantando a mão. Isso mesmo, pessoal. E teve mais história, gente. A próxima. Olha, essa história estava neste livro aqui. Quem lembra? Foi Ari Areia. Isso mesmo. Foi uma história bem, bem interessante. Gente, outra história que foi legal também, que nós trabalhamos, foi que está neste livro aqui. Está aqui. Tem várias histórias neste livro. E aqui estava, sabe qual? Coco Verde e Melancia. Lembram dessa história? Nossa, a gente se divertiu bastante. E, olha só, ainda teve Estrela Caigang, a lenda do primeiro pajé. Isso mesmo. Pensamos bastante, sobre lenda aqui. E a última história, gente. Nós trabalhamos um mito. Quem lembra qual era o mito? Isso, o mito de Aracne. Falamos bastante sobre isso também. Gente, quanta coisa a gente viu o ano passado, não é mesmo? Ah, tem gente aí falando, oxe, mas eu nem vi nenhuma dessa história. Sem problemas. Este ano está recheado de histórias. Então, vamos lá. Agora, já que nós estamos começando, aquecendo os motores aí, pessoal, vamos para o mundo das histórias? Mas como que a gente faz isso? Gente, olha só. Quem conhece esse objeto? Já viram esse objeto? É uma bússola. Isso mesmo. E nessa bússola ali, tem uma seta ali, e ela é uma agulha magnética. Vou falar o nome, né, pessoal? Correto. Vamos lá. Uma agulha magnética. E ela aponta ali para o norte. Mas essa bússola aqui é especial. Ela aponta para o mundo das histórias. Vamos lá, então? Deixa eu me organizar aqui. Olha lá, pessoal. Está apontando. Vocês estão preparados para a gente ir para o mundo das histórias? Ah, mas eu lembrei de mais uma coisa. Além da bússola que vai indicar o nosso caminho, tem mais uma coisa que vai nos ajudar. Vocês já falaram lá na escola sobre mapas? É sobre mapas, pessoal. Então, agora é a hora de a gente explorar um pouquinho o mapa de histórias. Isso mesmo. Nós vamos ter este ano um mapa de histórias. Olha aqui ele, ó. E tem vários espaços ali que nós vamos passar por eles. Tem um castelo mal-assombrado. Tem um castelo que pode ser de um reino encantado. Tem uma cidade, um lago, um bosque, uma floresta. Tem até uma praia ali, pessoal. Está escondidinha. Mas assim que a gente for trabalhar, vocês vão conhecê-la. Então, estão preparados? Ah, tem mais uma coisa que eu quero contar para vocês. Olha só. Cada aula, nós vamos colocar um elemento da história que nós conhecemos ali no mapa, certo? Então, no final da aula, nós vamos colocar ali, quem sabe, um personagem ou, enfim, um elemento que estava dentro da história. Para a gente sempre ir recarregando esse mapa, certo? Agora, então, já que a gente já viu ali o caminho, né? Que nós vamos percorrer. Já estamos sabendo a direção. Gente, ouvir e ler histórias é o quê? É uma aventura, não é mesmo? Então, se é uma aventura, você aí, está pronto para começar mais uma? Quero ouvir. É assim que eu gosto dessa animação. Então, vamos lá? Vamos comigo, então. Gente, falei bastante já no início e te pergunto, qual é a história de hoje? Hoje? Você está pensando aí, vendo o mapa, o que será que a gente vai trabalhar, né? Então, a história de hoje está onde? O nosso baú de histórias, né? Ele está recheado já com as histórias do ano passado e agora nós vamos ter as histórias deste ano. Gente, então, vou tirar a história aqui, ó. Esta é a história de hoje. O nome da história é O Prendedor de Sonhos. Isso aí, é o título aqui. E quero que vocês deem uma olhadinha aí na capa. Nossa, O Prendedor de Sonhos. Sonhos? Vocês já ouviram falar essa palavra? Com certeza, né? Só que, de que sonho a gente está falando, será? Olhem lá, que personagem vocês estão vendo na capa? Tem um personagem ali, né? Nossa, ele está até utilizando ali uma moto, uma moto bem diferente, né? Olha só, e ele tem todo um estilo próprio, né? Usa um capacete, todo diferente. Tem um óculos ali também. Olha só, sobre que sonho será que nós estamos falando? E prendedor? Será que é o prendedor de roupa? Deixa eu ver, até trouxe um aqui, pessoal. Tinha um prendedor de roupa aqui. Ah, achei. Será que é sobre esse prendedor que estamos falando? Hum, não sei. Vamos pensar juntos, então. Gente, o que eu quero, então, que vocês pensem comigo? Vamos lá. Sobre que sonho, afinal, qual é o sentido de sonho que essa história aqui vai falar, vai nos trazer? Tem vários sentidos a palavra sonho, não tem? Ah, já pensaram aí? Tenho certeza que tem várias pessoas aí pensando num sonho que é, ó, de comer? Hum, será que é sobre esse sonho? Bom, vamos devagar, vamos lá. Então, pergunto para vocês, que sonho é esse que vai tratar no livro? Vamos pensar juntos, então? Vamos lá. Gente, então, como eu falei, sonho, quando a gente fala essa palavra, vem alguns sentidos na nossa cabeça, certo? Como eu falei para vocês, eu estou com um pouco de fome aqui. O primeiro que eu lembrei foi qual? O sonho da padaria lá. Quem conhece o sonho? Quem já ouviu esse som assim, ó? Olha aí, freguesia, é o carro do sonho que está passando. É o sonho bem fresquinho. Sonho de nata, sonho de creme, doce de leite, goiabada. Sonho freguesia. Olha o sonho freguesia. Quem já ouviu esse carro do sonho ali passando na sua rua, hein? Sonho de nata, de creme, doce de leite, goiabada. Olha o sonho freguesia. Ah, será que é sobre esse sonho que vai falar na nossa história? Não sei, mas que deu vontade, deu, né, pessoal? Vamos pensar qual outro sonho que pode ser? O que vocês acham? Tem um outro sonho, né? Esse aí, esse sonho, que são aquelas imagens que nós produzimos ali no nosso sono, durante o sono, né? Olha lá, nós podemos sonhar com várias coisas, né? Será que é sobre esse sonho aí de dormir e sonhar? O que você sonhou? Bom, você lembra o que você sonhou a noite passada? Não sonhou com nada? Sonhou com umas coisas malucas? Uh, às vezes dá medo até dos nossos sonhos, né? Às vezes se tornam até pesadelos. Bom, vamos ver. Será que é sobre este? Não sei. Vamos para a próxima opção. É a última, gente. Vamos lá? Olha lá, gente. Qual que é a última opção, então? É o sonho, aquele que a gente quer. Sabe aquela coisa que você deseja muito? Isso mesmo. Tem este outro sonho que a gente fala assim, nossa, meu sonho é... Daí você pode, enfim, pensar aí no que você deseja, no que você mais quer, né? Ele pode ser um sonho também. Então, olha quantos sentidos a gente explorou até agora. Mas, tá, professora Dai, vamos lá, né? Vamos descobrir sobre qual sonho, afinal, essa história vai falar? Então, vamos lá, gente. Vamos pensar juntos. Então, tivemos três opções, certo? O sonho da padaria, o sonho de nata, o sonho de creme, enfim, nem vou falar mais, né? Porque já tá dando fome. Vamos para o próximo. Letra B. O sonho, aquele que é um conjunto demais ali que a gente cria ali durante o sono, né? Hum, será que é esse? Será que esse personagem dorme muito? Não sei. Vamos pensar. E a letra C, gente, esse sonho que é aquilo, algo que nós desejamos muito, que a gente quer muito. E agora? Letra A, letra B ou letra C? O que vocês acham? Hum, vou deixar vocês pensando. Ó, só um pouquinho. Pensaram? Estão pensando? Olhem lá. Vou mostrar até a capa para vocês mais uma vez. Qual dessas opções mais combina, será que, com esta capa? Hum, já sabem? Então, vamos lá. Quero ver se vocês acertaram. Letra C, pessoal, muito bem. O sonho, aquilo que nos move, algo que a gente quer muito, que a gente deseja. Então, é sobre esse sentido da palavra sonho que esse livro vai tratar. Então, gente, agora eu vou trazer uma outra informação, que é legal a gente perceber também. O dicionário lá, esse dicionário aqui, o Ace, ele tem uma definição. Uma não, né? Várias definições. E a Prof. Dai trouxe para vocês, então. Então, quais definições ali que o dicionário traz? Então, o sonho como sequência de imagens produzidas pela mente durante o sono. Certo? Muito bem. Então, essa é uma das... Ali, dos significados que o dicionário trouxe para nós. Segundo significado. Forte aspiração. Desejo. Então, como eu falei, aquilo que nós queremos muito, certo? E, número três. Doce de massa frita passado em açúcar e geralmente recheado. Hum, esse é uma boa opção também, hein? Olha. Mas, então. Mas vamos ficar, então, com qual? A história vai falar sobre qual mesmo? Aquele que nós falamos que é aquilo que nós desejamos. Aquilo que nós queremos, né? Um sonho. Então, vamos lá. Eu quero contar para vocês um pouquinho sobre o autor. Este aí que vocês estão vendo na tela é o autor. O nome dele é João Anzanelo Carrascosa. Alguém aí já ouviu alguma história dele na escola? Não? Sim. Alguns aí disseram sim, outros não. Gente, uma das coisas que ele diz, inclusive aqui, ó. Na informação que traz sobre ele no livro, é que ele queria ser inventor, gente. Que é o que o nosso protagonista aqui da história é. Um inventor. E ele queria tanto ser inventor, que ele se tornou um inventor de histórias. Isso mesmo. E, além disso, se ele é um inventor de histórias, ele não tem só essa história, não é mesmo? Ele tem várias outras histórias. Algumas delas são essas que vocês estão vendo ali. Vou voltar um pouquinho para mostrar para vocês. Olha só. Trouxe elas aqui para vocês, só darem uma olhadinha. São algumas das histórias que o João escreveu. E são histórias que ele pensa em cada palavra. Ele tem essa característica. Isso é importante a gente saber. E ele já ganhou vários prêmios. Isso é bem importante também, que quer dizer que é um autor que a gente tem muita vontade de conhecer. A nossa história também tem o quê? Uma ilustradora, exatamente. A Juliana Bolin. E a Juliana, ela começou a fazer as ilustrações pensando em cada detalhe, gente. E o Zelito aqui, ele é construído com várias partes ali. Ela falou que o cabelo, ela usou uma esponja usada. Olha que legal. Então, depois a gente pode perceber um pouquinho mais sobre a ilustração. Que ela foi construída parte a parte. Isso é bacana. A ilustração é muito importante num livro. E a gente tem que perceber. E agora, então, como eu falei, chegou a hora do quê mesmo? Do momento mais esperado, não é mesmo? Da história. Vamos comigo, então? Então, se preparem aí. Quando eu falar, vou te contar, o que vocês têm que gritar aí pra mim? A história vai começar, certo? Então, vamos lá. Vou te contar. A história vai começar. E a história vai começar. O Prendedor de Sonhos, de João Anzanelo Carrascosa e Juliana Bolini, editora Cipioli. Zelito Traquitana era o único inventor daquela cidadezinha. E não precisava de outro. Ele dava conta tranquila de tudo. Inclusive, pegava até pedidos dos povoados vizinhos. Zelito tinha ali, na sua garagem, muitas invenções. Ele fez a sua garagem um local de invenções. E, além disso, também era feito um laboratório de testes. Ali era a sua oficina. Lá na garagem, quando as pessoas queriam encontrá-lo, olhavam e vinham todas aquelas engenhocas que ele tinha construído. E tinha de tudo ali. Por exemplo, lá tinha o localizador de guarda-chuvas. Zelito tinha inventado para o Seu Neco. Seu Neco vivia perdendo os guarda-chuvas até as sombrinhas da sua esposa. Ah, outra coisa que tinha também. A lavadora elétrica de panelas. Ele fez para a Dona Dita. A Dona Dita era a cozinheira da escola. E ela vivia reclamando das crostas de gordura das panelas. Ai, ai, ai. Ah, também tinha uma outra invenção. Tinha os óculos de enxergar lá atrás. Isso mesmo. Eram os óculos feitos para aquelas pessoas, sabe o quê? Que só enxergavam o futuro e esqueciam das coisas legais que tinham vivido. Olha que interessante. Ah, outra invenção muito bacana. Era o termômetro digital do azar. Isso mesmo. Era um pedido da Dona Zica. A Dona Zica vivia querendo medir o nível ali de má sorte no ar. Olha quanta invenção. Tinha muito mais, gente. Olha só. Descascador automático de abacaxi. Abridor de cara fechada. Triturador de pesadelos. Máquina de costurar nuvens. Dicionário eletrônico da língua dos pássaros. Calculadora de grãos de areia. Redutor de preguiça. Mamadeira para gêmeos. Medidor de estrelas. Identificador de pons. E por aí vai. Com essa criatividade toda, as crianças adoravam o zelito e pediam muitas maluquices para ele. Inclusive, ele inventou a máquina de fazer lição de casa. Isso mesmo. A máquina de fazer lição de casa. Era aquela máquina que servia para aqueles momentos que dava uma preguiça de fazer lição de casa. Mas ela foi logo proibida pelos pais e professores. Zelito também bolou para os baixinhos o lápis com TV, a escova de dentes virtual, o despertador de atraso, a caixa de arrotos, o detector de broncas e uma porção de outras novidades. Algumas eram incríveis, outras já sem muita utilidade. E para falar bem a verdade, nem todas funcionavam muito bem. A máquina de fazer lição de casas, logo no começo, deu o maior problema acentuando palavras que não eram para ser acentuadas, acreditam? Olha só. O localizador de guarda-chuvas dava para apitar de vez em quando quando via uma bengala. E o... Além disso, outra coisa que deu meio errado foi o identificador de pons. Teve um dia na reunião de família que o identificador de pons sentiu pons pelos quatro cantos da sala. Será que todo mundo tinha soltado pons ao mesmo tempo? Hum... Só podia ser algum problema naquele identificador, né? Apesar que vocês sabem bem, né? Que nem todo pons sai cheiro, né? Hum... Então... Ah, toda invenção precisava ser aprimorada. E Zelito sabia muito bem disso. E fazia muito bem isso também. Um dia, sem nada para criar, Zelito foi lá olhar na sua oficina e viu, então, a máquina de fabricar sonhos. Isso mesmo, a máquina de fabricar sonhos. Foi a dona Maria que pediu. Ah, ela disse assim... Ah, todo mundo tem um sonho na vida, né? Disse ela. Menos eu. Então, dona Maria foi logo falar com Zelito e ele prontamente ajudou. Fazendo o quê? A máquina de fabricar sonhos. Então, logo que colocou a máquina para funcionar, dona Maria viu aos montes saindo sonhos. Sonhos um mais lindo que o outro. Agora eu pergunto. Vocês pensam que ela gostou? Não, não, não. Ela achou e ficou muito aborrecida. Eram tantos sonhos para escolher que ela não sabia nem com qual ficar. Então, de repente, a máquina começou a sair uma fumaça estranha e... Bum! Pifou. Isso mesmo, a máquina pifou. Bom, tá, isso já não era mais um problema. Porque a dona Maria soube que ela tinha um sonho. Sim, ela tinha um sonho na vida dela. Ela tinha o sonho de ter um sonho. Pronto. Não precisava mais de máquina nenhuma, né? Ela já sabia o que ela queria. Então, bem nesse dia, que Zelito não tinha mais serviço nenhum, ele achou de resolver ali o problema dessa máquina. E então trabalhou nela a tarde todinha. E no final da noite, quando já tinha atestado, viu que estava funcionando perfeitamente. E a deixou lá, na oficina. Só que esqueceu de desligá-la. Na manhã seguinte, aconteceu algumas coisas estranhas na cidade. As pessoas levantaram tristes, de mal com a vida. Não tinham vontade de levantar da cama. É, os mineiros desanimados não foram para suas escavações. Nem queriam usar os inventos do Zelito, que os ajudavam. As suas esposas também não tinham a mínima vontade de ir para ali cuidar dos bichos e da horta. Não estavam com vontade de nenhuma de fazer nada. As crianças não queriam ir para a escola. Isso mesmo. Elas ouviram lá o despertador do atraso, que tocava uns minutinhos depois da hora certa de acordar, mas não quiseram sair da cama. E o carteiro parou de entregar cartas. Enfim, a pergunta era, o que está acontecendo? Isso passava de casa em casa entre as pessoas. Essa dúvida, será que é alguma praga? Já sei, é um novo vírus. E Dona Zica já sabia. Não, isso é muito azar. Meu medidor aqui está vendo que os níveis de má sorte estão altíssimos. Será que era isso? O desencanto pairava no ar e ninguém sabia explicar o motivo. Então, no outro dia, mais pessoas começaram a acordar sem pique nenhum para fazer nada. O padeiro nem quis pôr a mão na massa e logo ele que gostava tanto de trabalhar. A dona Dita, lembram da dona Dita, a cozinheira da escola? Então, ela até conseguiu fazer o leite para os alunos, mas nem pensar em lavar a louça. Ah, o dono da quitana não abriu as portas, estava muito aborrecido para isso. Enfim, o clima de desencanto estava rondando a cidade. Os gatos miavam baixinho, os cachorros latiam tristemente. Nem se ouvia mais o canto dos pássaros. Uns poucos moradores, que ainda estavam imunes àquele desânimo todo, já resolveram falar com o prefeito. Aquilo tinha que ser resolvido urgentemente ou toda a cidade ia ser tomada pelo tédio. Então, o prefeito, que estava meio desanimado, não sabia muito o que fazer, lembrou de Zelito traquitana. Chamou e pediu, desse um jeito naquele problema. Então, Zelito disse, ah, vou ver o que dá para fazer. E começou então. Foi para sua oficina e começou a pensar no que ele poderia fazer para resolver aquele problema. Enquanto buscava a solução, ouviu um barulho. Tch, 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 tch. O que era aquilo? E então ele percebeu. A máquina de fabricar sonhos estava ligada. Só que ela não estava fabricando sonhos. Isso seria o de menos. Ela estava, na verdade, sugando os sonhos. Isso mesmo. Estavam presos muitos sonhos. Os sonhos de todos da cidade. Nossa! Então era isso, disse Zelito. O inventor, então, tinha matado a Xará. Na verdade, não era nada daquilo que ele tinha pensado. Era, então, um defeito da máquina de fabricar sonhos. O que ele fez, então? Ele resolveu desligar a máquina. Ao desligar a máquina, ele viu lá. Lá estava o sonho do prefeito, que era construir casas para todos. Também estava o sonho do padeiro, que era fazer o pão mais crocante e delicioso. Estava o sonho do pipoqueiro, ter um fogãozinho novo para estourar a pipoca mais gostosa. O sonho do doutor Paulo, que era curar todos os doentes. Estava o sonho de todos. Até o sonho da dona Dita. Estava o sonho da dona Zica, do seu neco. Olha só! Ao desligar a máquina, o Zelito viu que poderia libertar todos aqueles sonhos. Zelito sabia que, mesmo na prisão, qualquer pessoa pode sonhar, soltar a imaginação. Mas, se prendem o seu sonho, isso, ele perde a vontade de viver. Então, desligou a máquina. Ao desligar a máquina, imediatamente, os sonhos começaram a sair. Ia voar, ia voltar para quem? Para os seus donos, isso mesmo. E todos, como um milagre, começaram a se animar novamente. E começaram a ver que a vida tinha sim, tinha motivo para continuar vivendo. Então, o prefeito aliviado mandou chamar Zelito. E queria agradecê-lo muito. Zelito, então, fingindo ali que não tinha nada a ver com aquela confusão, disse, sorrindo. Ah, nada, nada, não foi nada. Eu só inventei uma desinvenção. Uma estrela no céu brilhou e esta história terminou. Agora, então, gente, é hora de nós desbravarmos o mundo das histórias. Vamos desbravar o mundo das histórias? Gente, então, para começar a desbravar o mundo das histórias, eu quero que vocês olhem para a ilustração. Isso mesmo. É uma das ilustrações ali da Juliana Bolini. Olha que interessante. Eu quero que vocês pensem. Quais foram ali as consequências da máquina ali, da máquina ter roubado os sonhos das pessoas? Olha só, olha a expressão ali na ilustração das pessoas. Elas estão com cara do quê? Felizes? Alegres? Não, né, gente? Elas estão com uma cara ali de tédio, de tristeza, de desânimo, não é mesmo? Olhem só, outra ilustração também demonstra isso. As pessoas estão ali mostrando que as coisas não estão muito legais, não. Pois, afinal, elas tinham perdido o quê? Os seus sonhos tinham sido roubados pela máquina de fabricar sonhos. Então, olha o que acontece quando a gente perde os nossos sonhos, quando a gente fica sem sonhos. Então, isso que a gente vai pensar agora. Então, olha, ali vão aparecer agora palavras que estavam no livro. Palavras que davam ali a característica do que aconteceu com as pessoas. Então, elas se sentiam como? Elas se sentiam um desânimo muito grande. Elas se sentiam o quê? Se sentiam desanimadas. Então, todas as palavras retiradas do livro, tá bom, pessoal? Ó, tristes, certo? Elas estavam de mal com a vida. Lembra que tinha uma frase assim, o desencanto pairava no ar, né? Então, tinha um desencanto total, sem vontade de fazer nada, né? Um tédio, né? Uma coisa chata. Então, olha só, o sonho tem esse poder de motivar as pessoas, certo? Então, o sonho nos motiva. Aquilo que a gente quer nos move a continuar, a continuar lutando, a continuar seguindo o nosso caminho. Então, nossos sonhos são muito importantes, pessoal. Agora, eu quero que vocês pensem nisso. O que você faria se os seus sonhos ficassem presos em uma máquina? Você já pensou? Se você estivesse lá na cidadezinha onde o Zelito morava e seu sonho fosse sugado pra dentro da máquina, o que você faria? Vamos descobrir, então? A Helena, ela nos conta o que ela faria. Vamos ouvir? Oi, eu me chamo Helena, sou do quinto ano e eu vou responder algumas perguntas. Então, a primeira delas é essa. Vamos lá? O que você faria se os seus sonhos ficassem presos em uma máquina? Não sei, tem sonho. Ficaria desanimada sem ideia. Olha só, ela ficaria desanimada, sem ideias. É isso que aconteceu com os personagens da cidade, não é mesmo? Isso mesmo. Então, isso aconteceu com os personagens e a Helena entendeu bem isso mesmo. Se os sonhos fossem presos, ela ficaria sem sonhos, né? Desanimada, sem vontade de fazer nada, sem ideias. Então, olhem só. Agora, a gente vai ouvir o que a Helena acha dessa segunda. O que você inventaria? Outro inventador de sonhos, mas dessa vez o que criasse, não roubasse, é claro. Então, olha só. Se você estivesse no lugar do zelito traquitana, o que você inventaria? Ela falou o quê? Outro inventador de sonhos, mas dessa vez um que criasse e não roubasse. Muito bem, Helena, obrigada. E você aí? O que você faria? Hein? O que você inventaria? Vou deixar você pensando e contando para alguém aí que estiver junto com você depois da aula, certo? Gente, então, olha lá. Qual é o seu sonho? O sonho, então, é o que nos move. Aquele desejo, algo que você quer muito, certo? E agora, então, eu vou falar o meu sonho. Gente, o meu sonho é fazer um passeio de balão. Isso mesmo. Vocês já pensaram, já imaginaram passeando de balão? Que legal. Super legal, né? Agora, tem muitos... Alguns estudantes, pessoas muito especiais que eu quero mostrar o sonho deles para vocês, certo? Então, a Ana Luíza. Ana Luíza, lá da Escola Municipal Madre Maria dos Anjos, do quinto ano. Qual é o seu sonho? Oi, meu nome é Ana Luíza e estudo na Escola Madre Maria dos Anjos e estou no quinto ano. O meu sonho é ser confeiteira e eu vou abrir minha confeitaria com 19 anos e vender bastante docinhos, bolinhos e salgados. E o dinheiro para guardar e ajudar a minha família. Um beijo. Muito legal. Olha só, Ana Luíza. Sonho de ser confeiteira. Que lindo. Continue seguindo os seus sonhos. Gente, agora o sonho é da Luíza Rocha dos Santos. Então, vamos ouvir? Olá, meu nome é Luíza Rocha dos Santos. Tenho nove anos, estou no quinto ano da Escola Doutor Guilherme Lacerda Braga Sobrinho. E o meu sonho é ser escondidora, conhecer muitos lugares. Tchau. Que lindo, Luíza. Obrigada por compartilhar seu sonho. Então, agora, por último, nós vamos conhecer o sonho do Bento. Vamos conhecer? Bento, qual é o teu sonho? Ah, o meu sonho é ser cientista. E o de vocês? Qual é o sonho de vocês? Bento, que legal ser cientista. Uau! Continue seguindo ele. Você vai ser um ótimo cientista. Gente, então olhem só. Agora chegou a hora da gente libertar esses sonhos. Eles estavam presos ali, né? Mas agora eles foram libertos. Agora eu quero que vocês continuem seguindo os sonhos de vocês. Tá bom? E para finalizar nossa aula, lembra que eu falei do mapa da história? Olha lá então. O zelito vai para o nosso mapa da história. Muito bem, gente. Então, como chegou o final, olha lá. Nós vamos para mais um momento de despedida. Ler e ouvir histórias é como sonhar de olhos abertos, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.